A primeira coisa que eu faço, como vocês já sabem, é ler o briefing, que é um documento enviado pela marca com todos os direcionais. E aí não tem segredo, é colocar a criatividade pra jogo e escrever, reescrever. Esses daí são os meus roteiros já finalizados, me deram bastante trabalho, mas no final deu certo. Depois de alguns dias, com os roteiros já aprovados, chegaram os produtos que eu ia usar pra gravar a publicidade. E era essa garrafa roxinha menor e essa branca maior. A ideia do vídeo que foi pro feed era mostrar a minha rotina e como a garrafa da Stanley tava introduzida nela. Que ela era justamente esse item fundamental que me acompanhava em qualquer atividade que eu fosse fazer. Inclusive, eu gravei na Hot Yoga porque eu sabia que eu ia tomar muita água. Então eu fui gravando as coisas que eu fui fazendo nesse dia e olha o barulho da obra. Depois eu fui renovar o meu passaporte e óbvio que eu levei a garrafa pra ir gravando. E chegando em casa, eu gravei os stories que também faziam parte da ação. Acabei de gravar os dois combos de story com as duas garrafas. E agora eu vou terminar o Reels. Tem ó, eu tenho que dar check aqui. Falta as minhas cenas com a garrafa, que é nesse fundo aqui branco mesmo, do meu armário. E takes da garrafa em si. Spoiler, já tá tudo pronto e a publicidade tá aí no perfil pra vocês conferirem. Beijo. Pois é, eu também já apressei o Enem. Quem lembra? E é justamente por isso que eu sei que nessa época a nossa cabeça ente de perguntas. Tipo, como estudar pro Enem? Quais são os assuntos que mais caem na prova? Eu posso citar série na redação? Dá pra zerar o Enem? Bom, mas eu acho que eu sei como te ajudar. O Descomplica é o cursinho que te deixa pronto pro Enem. E lá na plataforma você vai encontrar aulas incríveis, materiais de apoio, exercícios e tudo que você precisa pra poder estudar pra prova. Além disso, ele é 100% online e você pode estudar do seu jeito e onde quiser. E sabe qual é o melhor? Você pode ter tudo isso a partir de R$ 24,90 por mês. Você não vai dar bobeira de ficar de fora, né? Então corre que as inscrições pra turma nova já são abertas. Você pode ter tudo isso a partir de R$ 24,90 por mês. Que eu aproveitei muito meu intercâmbio, vocês já sabem. Mas a real é que antes de aproveitar, eu passei noite sem dormir por causa do meu visto. Eu ainda não tenho cidadania europeia, até porque o Clube do Passaporte está cuidando disso nesse exato momento. Então na época eu tive que aplicar pra um visto de estudante. E o que eu posso dizer é que fazer tudo sozinha foi caótico, sem brincadeira. Eram essas as mensagens que eu mandava pra todo mundo que conversava comigo. Tinha muito documento pra levantar, alguns precisavam de autenticação em cartório, outros não. As informações não eram nada claras e o contato com a empresa terceirizada que cuida dos vistos aqui de São Paulo era muito falho. E é aí que o Clube do Passaporte entra. Ou no meu caso, poderia ter entrado. Ele é um escritório especializado não só em vistos pra estudantes, mas pra quem quer morar, trabalhar em Portugal e em cidadania portuguesa também. Então como ninguém quer passar pelo mesmo perrengue que eu passei e só se preocupar com arrumar as malas e ir viver uma nova experiência, é só clicar aqui no perfil deles pra saber mais. Minivlog de uma atriz, apresentadora e graduada em relações internacionais tá de volta. Porque mesmo depois de acabar a faculdade, eu não paro quieta. Acordei, levantei e fui logo me arrumar pra ir pra academia. Mas claro que antes eu tomei o meu cafezinho e fui montar a mochila que eu levo todos os dias comigo. Cheguei na academia e era dia de hot yoga que eu adoro. E como eu suei pra caramba, eu decidi tomar banho na academia mesmo. Voltei pra casa, descansei um pouquinho e de repente já era a hora do almoço, que pra variar, vocês sabem que eu amo comer assistindo alguma coisinha. Pós-almoço e era a hora de gravar conteúdo pra vocês e é aquele ritual que vocês já sabem. Testar luz, enquadramento, gravar várias vezes a mesma coisa. Depois de terminar o vídeo, eu saí correndo pro meu último compromisso do dia, que era renovar o meu passaporte e a minha mãe e a Cacau foram juntos. Final do dia, tomei mais um banho, fiz skincare e fiquei lendo. Peraí, pausa no mini vlog aqui. Será que vocês repararam em quem me acompanhou em todas as atividades durante o dia? Eu bebo muita água, então eu preciso de uma garrafa que seja leve, prática e claro, muito estilosa pra me acompanhar. E por isso, a Aerolite Fast Flow da Stanley é a minha fiel escudeira. Ela é de aço inox, 33% mais leve, tem alça de transporte, deixa a minha água gelada o dia todo, além de ser lindíssima e ter várias cores pra gente poder escolher. Então agora já sabe, né? A Aerolite Fast Flow é a sua companheira mais leve pra você ir mais longe. A história do fenômeno de massa nas redes sociais também diz muito sobre, que nem você tava falando, né? Sobre a pessoa vai te colocar ali, mas ela também vai te tirar. Então a pessoa vai te cancelar, mas depois você vai aparecer com uma coisa super legal, você vai viralizar de novo num vídeo engraçado. Isso é curioso, né? Porque talvez eu acho que em nenhuma outra profissão, e isso também é uma qualidade da exposição, né? Vai te tirar e vai te colocar num lugar tão rápido, né? Então é a pessoa que antes era super engraçada e que fazia vídeos e etc. Mas daqui, sei lá, um mês, um ano, a pessoa vai perder, né? Porque existem fenômenos nas redes sociais. E é por isso também que a gente entra num outro tópico, que é o quão difícil é se manter nesse mercado, né? Porque hoje você é um fenômeno de massa, mas daqui um ano vai ter outro fenômeno de massa. Se hoje você é super engraçado por determinado ponto, amanhã vai ter outra pessoa. Se hoje acontecer uma polêmica com você, amanhã vai acontecer com outra pessoa. Então, assim, se garante minimamente, sei lá, pra alguém que é contratado numa empresa de contrato assinado, que tem direitos trabalhistas, garantir que aquela profissão vai continuar, né? Até, sei lá, pedir demissão ou que seja demitida por justa ou injusta causa. Mas quem garante também a profissão do influenciador, né? Eu acho que tudo volta ao que a gente trouxe lá no começo. Então, se hoje eu sou um fenômeno de massa e todo mundo quer trabalhar comigo porque aconteceu uma polêmica, ou porque não sei o quê, não sei o que, enfim, as marcas querem trabalhar comigo, amanhã vai ser outra pessoa. Como é que eu vou me manter? Eu vou criar outra polêmica? Eu vou aceitar outra proposta ilegal, outra proposta polêmica? Como é que eu vou me manter? Você vai me manter? Eu vou matar outra pessoa. Você vai me voor... Eu vou bater na destacada e pegar uma minha ruidinha? E você vai me mexer? Eu vou deixar elaenos.